Fala, galera! Tudo bem? Dica rápida de estilização no CSS pra vocês aqui hoje. Bom, temos três elementos, o H1, o H2 e o H3, onde todos são filhos de uma tagpy div e estão recebendo a mesma cor, né? A cor vermelha. Se a gente for ver dentro do nosso navegador, né, o resultado, o texto 1, o texto 2 e o texto 3 estão em vermelho e o H1, que é o texto que está fora dessa div, está sem estilização em preto. Beleza! A gente pode melhorar esse nosso código aqui, ao invés de ter que estilizar elemento por elemento utilizando uma funçãozinha chamada is no CSS. Bom, primeiro de tudo, a gente chama a nossa tagpy e agora a gente dá dois pontos, ativa a nossa função is com o parêntese e abre os colchetes. Dentro do parêntese, a gente precisa passar quais elementos filhos vão ser estilizados. No nosso caso, o H1, o H2 e o H3. Beleza! Agora é só passar a propriedade CSS normal, a cor vermelha, e o resultado no navegador vai ser o mesmo. Dessa forma, a gente reduz o número de linhas de código que a gente utiliza, nosso código fica mais clean, mais legível e aumenta a nossa produtividade. Se você quer conhecer mais dicas como essa, clique no link da bio e vem para a nossa formação Fullstack.